Olá pessoal, está no ar mais um quadro Culinária na TV e hoje vamos aprender a preparar uma pamonha de forma deliciosa. Ficou curioso? Quer aprender a preparar? Hoje quem vai ensinar a gente a preparar essa delícia é a Alessandra Lago, ela que está de volta aqui ao Culinária na TV para ensinar você de casa a fazer essa delícia. Então corre lá, papel e caneta na mão que vamos anotar os ingredientes. E para essa receita vamos precisar de 6 espigas de milho, 1 xícara de açúcar demerara, 1 quarto de xícara de óleo de milho, queijo Minas padrão a gosto, 1 colher bem cheia de manteiga e 1 colher de sopa de fermento para bolo. Tá então, todos os ingredientes em mãos, por onde começa a receita? Bom, pamonha é algo que todo mundo gosta, né? Mas dá muito trabalho fazer em casa, então... Porém, a gente pode fazer com os ingredientes da pamonha, ao invés de fazer dentro da casca do milho, nós podemos transpassar a massa para a forma e fazer uma pamonha de forma, né? A gente vai despigar o milho, corta todos os grãozinhos e coloca dentro do liquidificador e daí nós vamos acrescentando o óleo, a manteiga, deixar bater até ficar uma massa bem homogênea e daí nós colocamos o açúcar, batemos também e daí até quando misturar tudo aí por último nós vamos acrescentar o fermento, né? Que é para a massa crescer um pouquinho. E daí nós vamos despejar essa massa numa forma, a forma tem que estar untada, né? Se quiser pode enfarinhar também e daí nós vamos despejar a massa na forma. E daí por último nós colocamos o queijo a gosto, você pode espalhar, né? Por dentro da massa, para ele derreter, ficar bem gostoso dentro. E daí nós vamos levar a nossa massa para assar em forno pré-aquecido por temperatura de 180 a 200 graus por mais ou menos uns 40 minutos. Na hora que tiver a massa douradinha por cima e estiver cheirando, a sua pamonha está pronta. Muito fácil e saborosa de fazer em casa. E todo mundo vai gostar e vai bem em qualquer ocasião, né? Com certeza, nós estamos na época do milho, né? Então tem que aproveitar que o mercado está cheio de milho gostoso e fresquinho para a gente consumir. Então vamos lá experimentar essa pamonha que eu estou curiosa, vamos lá? Tá então, gente? A nossa pamonha de forma já ficou pronta. Uma receita simples, deliciosa, que você pode fazer na sua casa. Lembrando, se você, assim como a Alessandra, tem uma receita especial, quer ensinar todo mundo a preparar, então entre em contato com a nossa produção através do e-mail cameramais.com.br A nossa equipe vai à sua casa e nós vamos fazer um Culinária na TV bem gostoso. Lembrando que semana que vem tem mais Culinária na TV. Eu vou ficando por aqui, experimentando essa delícia e aproveitando para agradecer a Alessandra. Você em casa, de repente, está com preguiça, mas ficou com água na boca? A Alessandra trabalha com encomendas, inclusive ela faz bolos aí, ó, sem glúteos, sem lactose, bolos integrais para você que, de repente, está na prática de exercício físico. Entre em contato com ela através do 9266-3939. 9266-3939. Obrigada, Alessandra. E vamos lá para a hora do sacrifício, experimentar essa delícia. Vamos lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho